Ai, ai, já tô atrasado pra ir pra escola e não passei nem um carro aqui pra me dar uma carona Ali um, ô do carro, dá carona, ô, para aí, para aí Ah, ninguém para pra mim agora, já tô atrasado pra ir pra escola, ninguém para pro Homem-Aranha Como é que eu vou chegar a tempo? Eu vou chegar atrasado assim? Ah, pera aí, um carro preto, ô do carro, dá carona aí, ô, para aí, ô, ô, ô Ô, Veno, beleza, cara? E aí, Homem-Aranha, beleza? E aí, Homem-Aranha, beleza, cara? E aí, Homem-Aranha, beleza? Homem-Aranha, que eu posso te ajudar, irmão? Ô, cara, eu tô precisando ir ali na escola ali em cima, será que tem como dar uma carona aí, não? Na escola ali em cima, lá perto da casa do Kid de Aranha, cara? É, lá mesmo, lá perto da casa do Kid de Aranha Ah, cara, vamos te levar lá, né, Homem-Aranha? Entra aí, entra aí, cara Vocês vão me levar? Opa, beleza, pera aí que eu vou entrar aqui, consegui uma carona Opa, vou entrar aqui, não licencinha, porra, Homem-Aranha, que eu tô entrando, viu? Deixa eu entrar aqui Ah, Homem-Aranha, pode ficar à vontade, cara Tá entrando aqui, viu? Licença Pode sentar aí, cara, tamo junto, tá? Tô com vontade E aí, Homem-Aranha, beleza? E aí, Homem-Aranha, beleza? É, beleza, Homem-Aranha? Vamos te levar lá, cara Obrigado, cara, deixa eu fechar aqui Ó, beleza Olha, se você não se incomoda, Homem-Aranha, eu vou colocar uma música pra gente ouvir aqui, tá bom? Ah, uma música? Vai colocar aí, cara, coloca aí Vou colocar essa daqui, ó Uu, essa é que eu gosto demais, cara Essa é boa, né? Essa é boa demais, viu? Essa é boa, né? Homem-Aranha, entra aí na ação Essa é boa demais, cara Homem-Aranha, Homem-Aranha, com seu carrinho vermelho ele vai Essa é boa demais Essa é boa, não sei que não sei não, tô compreendendo Essa é boa Você conhece ela mesmo, né? Eu conheço demais Sabe de boa música Olha só, eu vou passar aqui na casa do Jacaré pra gente levar ele pra escola também, tá bom? Beleza, beleza, tranquilo É coisa rápida, é coisa rápida, tá bom? Tranquilo, tranquilo Chegamos aqui na casa do Jacaré É, agora vamos procurar ele, né? Beleza, beleza, vai ser isso aqui Vamos lá procurar o Jacaré É aqui que ele mora, né? É, aqui que ele mora, né? Ah, é aqui, e aí? Então onde é que ele tá? Cadê ele? Eu acho que ele tá em algum lugar aqui, cara Ele falou que o que esperasse aqui e que ele ia ir com a gente, né? Ah, tá, então a gente tem que procurar ele Eu vou procurar por ali e vocês procuram aqui, tá bom? Ah, tá, certo, eu vou pro ali Eu vou pro aqui Eu vou pro ali Beleza, é só procurar o Jacaré, vem, Jacaré Beleza Jacaré! Ô, Jacaré! Cadê o Jacaré, hein? Jacaré! Cadê o Jacaré, hein? Ô, Jacaré! Ô, Jacaré! Jacaré, cadê você, cara? Hã? Quem tá chamando o Jacaré aqui? Ei, e aquele carro ali? Ah, deixa eu aproximar aqui pra ver esse carro melhor Que carrão! Será de quem é esse carro? Será que é daquele Homem-Aranha ali? Ou será daquele outro Homem-Aranha ali? Ou será do Venom? Ah, não me interessa Agora esse carro é meu Perdeu, perdeu Agora esse carro é meu Que carro bom Carro automático, olha só Esse carro é maravilhoso É o carro do meu sonho Ai, não encontrei o Jacaré, não Deve estar por aqui, não Ai, acho que é cansado Ai, canseira, viu? Ah, cadê o Jacaré? Ô, Jacaré! Ah, Jacaré! Mas quem vai encontrar você aqui, cara? Ah, cadê aquele Jacaré? Eu não sei cadê, não Vai embora Ah E aí, cara? Você encontrou o Jacaré? Ô, Homem-Aranha, eu não encontrei não Você encontrou, cara? Eu não encontrei não, cara Eu não sei por aqui não Ah, não achei E aí, Homem-Aranha, encontrou o Jacaré? Ei, Homem-Aranha, você achou o Jacaré, cara? Não encontrei nada, cara Não tem Jacaré nenhum aqui Não encontrou não Ele falou que estaria aqui, cara Ah, vamos embora Ah, cadê o carro? Cadê o carro? O que? O carro zumbido? Cadê o carro? Eu não acredito Estamos aqui, Homem-Aranha Ah, não Nós perdemos o carro O carro E agora a escola? Ah, é agora Vamos procurar o carro, né? Agora eu vou mostrar esse carro pro amigo Hulk Mas, peraí, que música horrível é essa? Ah, essa música é horrível, mas não interessa Agora eu tô com o carrão O importante é meu carro Vou mostrar pro Hulk É, vou mostrar pro Hulk meu novo carro Ele vai morrer de inveja Homem-Aranha, Homem-Aranha Ah, com seu carrinho vermelho ele vai Ah, agora eu vou mostrar meu carro pro meu amigo Hulk Ah, ele deve estar por aqui Ah, é, vou procurar ele Hulk! Ô, Hulk! Ah, perdeu o carro Ah, perdeu o carro Lógico que perdeu o carro Por culpa de vocês, né? Ah, culpa sua, né? Ah, culpa dessa Homem-Aranha aqui Que a gente foi dar carona pra ele, né? Ah, eu pedi sua carona Ah, eu pedi sua carona Ah, eu pedi sua carona Ah, e você também não ajuda em nada, cara Ah, eu ajudei de nada Quando foi ele perder o carro Não foi, ô, caralho? É, foi mesmo É, você que perdeu o carro mesmo Você que foi procurar o jacaré Eu fui procurar o jacaré Foi ele Foi ele O quê? Vocês não sabem da conta contra mim? Ah, que não é que você perdeu o carro, né? Fica aí vocês dois aí, caralho Ah, vambora, vambora É culpa sua Ah, culpa minha É, tem que andar de abelho, né? É, tem que andar de abelho Mas que não é a fina Ah, o carro é meu também É, o Hulk é a carona, cara Que foi? Vem ver o negócio aqui O quê? Ah, vem ver, cara Desce que eu vou te mostrar É, é um carro, cara É, é um carro Desce louco Não é que se machuca aí, cara Tira a cabeça na frente Agora você bate o pé na minha cabeça aqui Cadê o carro, hein? É, o carro tá ali Vou te mostrar É, não, de ali Sabe ali, cara É um carrão Você vai se amarrar Ah, agora você vê Mas ainda vai se reclamar, né, cara? Ali, olha o quê? O carro Olha o carro ali O carro O carro Achamos o carro Achamos o carro Achamos É um carro, eu vou entrar Entra, entra aí, rapaziada Vamos aqui na frente Ai, que sorte Ah, damos sorte Graças a Deus Encontrou o carro, beleza Vamos embora, vamos embora Partiu Olha só, Hulk O carro tá bem aqui, cara O carro tá bem aqui O quê? Cadê o carro? Ô, Hulk O carro tava aqui, cara Eu juro pra você que tava aqui, cara Alguém pegou o carro Alguém pegou o carro Ele tava aqui, Hulk Ah, mentira Vai embora Vem pra cá A gente vai procurar o carro agora, cara Ah, que carro Nem me calma, meu Você vai ver o carro Ele é bonitão E aí, cara Será que tá chegando? Eu tô atrasado pra escola Ah, calma, mené A gente tá chegando já, cara Ah, tá bom Anda logo aí, viu E aí, mené Parece que o carro tá Tô com um probleminha aqui, cara Não, não fala isso não, cara Eu acho que deu algum problema aqui Ah, não Ah, aqui vai lá ver o carro lá Vai lá ver Ah, não O carro quebrou Quebrou, cara Acho que quebrou aqui Vai lá ver lá Tomara que não tenha quebrado Ah, e agora? Ah, e agora? Se quebrou aqui Deu ruim pra todo mundo Abre aí o capô Ah, reclama não, hein, Mereza Reclama demais, cara Ui, a fumaça Nossa Que cheiro Nossa, que fedor Cadê o carro aí? Só fedor, tá fedendo Ah, calma aí, né, cara Eu vou dar um jeito aqui Eu sou mecânico, né Tá fedendo, cara E agora? Aí, agora Deixa eu ver aqui Pera aí, eu vou tentar ligar aqui Tenta ligar aí pra gente ver O que vai dar Tá, deixa eu tentar aqui Pera aí Ah, vai logo, Mereza O que tem que fazer, hein Só acelerar aí já era Acelerar, hein É, só acelerar E eu vou ver aqui Se o botão tá funcionando legalzinho Tá bom, tá bom Espera aí, espera aí Deixa eu... Ai, logo, Mereza Não tá ligando não, Mereza Tá ligando aqui não Parece que tá quebrado Ah, droga E agora? E agora o que eu vou fazer? Vem, sai daqui Vamos, vamos Ah, e agora? Esse carro também não presta Vou pegar carona Que esses carros velhos também não presta E já quebrou no meio do caminho E agora o que não vai fazer, hein, Mereza? Ah, você reclama demais, Mereza Você vai de a pé, então, cara Ah, que de a pé, cara Você tá lá na escola Então a gente não pode fazer nada Olha, se você quiser ir, pode ir, ó Ali tem um ponto de ônibus Se você quiser pegar... É, você pega o ônibus Mas você vai pagar uma graninha Mas pode ir lá Aqui, deu defeito Vai logo, Mereza Vai logo Ah, então vai pra lá, cara Só pra reclamar Ah, esse homem é que deu problema no carro, né Só fica reclamando É, só pode Esse cara... É, olha esse E essa fumaça aí? Ih, não vou colocar a mão aqui Não tô com medo, hein Ah, mas esse carro também não presta Aí tem... Pera aí O ônibus tá ali mesmo Ah, o ônibus tá ali Eu vou ir de ônibus Se bem, pra mim ir atrasada Eu não vou chegar Ué, está trancada a porta Será que não vai ter aulas hoje? Se é assim, eu vou embora Fala aqui de aranha, beleza, cara? Beleza, homem e aranha Ô, cara, aquele ônibus ali tá aberto, tá? Tá não, acabei de ir lá E tá tudo fechado, trancado Tudo trancado, fechado, por quê? Eu não sei Só sei que está trancada a porta Ah, não sei não Eu acho que você tá mentindo pra mim aqui de aranha Eu acho que tá aberto, sim Então vai lá pra você ver Ah, eu vou lá ver Eu acho que você tá mentindo Só pra você não ir pra escola Mas eu vou lá olhar aqui de aranha Se eu tiver mentindo pra você vai ver Tá bom, tá bom Eu acho que você tá mentindo, viu, que de aranha Eu vou lá ver Ah, que de aranha tá mentindo Só pra ele não ir pra escola Eu vou contar pra mãe dele e vai ver Deixa eu olhar aqui Deixa eu pedir uma carona aqui, né Deixa eu entrar aqui Ué, tá trancado mesmo? Ah, não O motorista deve estar aqui dentro Deve estar dormindo Deixa eu ver aqui Ô, motorista Motorista Ah, não Não tá aqui mesmo, não Ué, tudo fechado Não tem nenhum aluno aqui O que que tá acontecendo? Ah, hoje também tá dando tudo errado Pra eu não chegar atrasado na escola Só pode Ô, que de aranha Eu fui lá e tá tudo fechado mesmo Você tava certo, cara Tá tudo fechado Lá não tem ninguém lá Eu te avisei Pois é, cara O que que você quer que tá acontecendo? Não tem aula hoje Como é que eu vou chegar lá agora, hein? Eu tenho um carro lá em casa Você quer uma carona? O quê? Carro? Só se for um carro de brinquedo, né? Não é de brinquedo É de verdade De verdade? Você tem um carro de verdade? É, vou lá buscar pra você ver Ah, vai lá Então, se você for lá e for de verdade Você me dá uma carona ver o que de aranha Mas eu acho que é mentira dele, né? Não, de que o que de aranha tem um carro de verdade Pode saber que é de mentirinha Eu quero só ver esse carro do que de aranha Essa é mentira Pera aí, que barulho é esse? O quê? Ah, não Um carro de verdade, ô, que de aranha E o Homem-Aranha, vamos? Vamos, caro, cara Seu carro é de verdade mesmo? Eu achei que era de mentira Pera aí Pera aí que eu vou entrar aqui Pode entrar? Entra no meu supercarro Opa, seu supercarro? Cara, que da hora Nossa, que carrão, hein, Kidjaran? Achei que era de mentira Mas de verdade mesmo Agora sim, eu vou chegar a time na escola Obrigado, meu Kidjaran Bora lá Ô, Homem-Aranha Achei o defeito aqui, cara Eu acho que é essa pedra aqui, cara É essa pedra aí? É Entra lá pra ver se tá funcionando agora Tá bom, tá bom, tá bom Ah, tomara que fosse o seu pedra aqui É só entrar aqui e ligar o carro, cara Ai, pera aí, tô cansado, hein Pode ligar aqui, Homem-Aranha Ah, pode ligar, Homem-Aranha Me respeita, cara Vai, liga pra ver se é essa pedra aqui que tá dando defeito mesmo Tá bom, tá bom Deixa eu ligar aqui, pera aí Vê aí, cara, se funcionou aí Ah, pegou, cara Pegou, Homem-Aranha Pegou aqui Ah, aqui também pegou, cara Era essa pedra mesmo Ah, agora vamos pra escola Ah, vou fechar essa... Vou puxar aqui Ah, não quer fechar? Ah, agora fechou Ei, ei, vai pra lá que eu vou te levar Tá bom, tá bom Ah, pegou Ah, agora sim Pegou, pegou Pegou, pegou Agora vamos pra escola Ah, pegou, cara Era só pedra mesmo Era só pedra, né Agora vamos pra escola estudar Ah, uma pessoa estudou Agora vamos pra escolinha É aqui, viu, Kid de Aranha Pode deixar eu ali Cuidado aí, Kid de Aranha Tá subindo em cima da rampa aqui Ô, Kid de Aranha Certinha aqui mesmo Muito obrigado, meu amigo Tamo junto De nada, tamo junto, Homem-Aranha É nóis, Kid de Aranha Só vou olhar aqui rapidinho Deixa eu entrar aqui Ai, ai Tá fechado? Ô, de casa Ô, da escola Abre o portão aqui Professora Sou eu, Homem-Aranha Ô, Kid de Aranha Tá fechado aqui E você me dá a câmera Pra não chegar até lá em casa Hã? Hã? Kid de Aranha? Cadê você, Kid de Aranha? Ah, não Kid de Aranha? Ah, e agora A escola tá fechada E eu vou ter que ir embora de AP? Ah, não O que aconteceu? Tá dando errado pra mim Kid de Aranha Ô, da escola Kid de Aranha Ah, não Tô dando errado pra mim Que azar, que azar Ô, Vino Pera aí Hoje é domingo Não tem aula não O quê? Hoje é domingo? É, hoje é domingo Nossa, é mesmo, cara Hoje é domingo Não tem aula não, cara Ah, hoje a gente assiste desenho Cara, eu tô perdendo meus desenhos Tudo Ah, então vamos embora Vamos embora, né, cara Vamos embora Hoje não tem aula mesmo Como é que nós não soube Que hoje é domingo, né Ai, agora Eu vou ter que voltar Aquele caminho todo de AP? Eu morro tão longe Ai, agora O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, pera aí Ai, o carro do Vino Será que eles arrumou? Aí eles me dão carona Eu não preciso voltar de AP? Vamos embora, né Ah, agora vamos embora Assistir desenho Ô, Vino Vino Pera aí, pera aí Ô, Vino Ô, Vino Ô, Vino Tá escutando algum barulho aí, cara Eu tô ouvindo nada Tá ouvindo não? Ah, tô ouvindo nada É impressão minha, então Ah, não Eles vão embora Agora eu tô aqui de AP? Nem pra parar Pra eu me dar carona O que eu vou fazer? Agora eu vou ter que ir embora Andar aqui, tudo de AP? Ô, cara Qual a música aí pra nós ouvir? Ah, vamos colocar aquela mesma música, né Aquela lá? Aquela música é viciante É domingo É domingo Essa é muito boa Essa é muito boa Essa música Vou limpar o meu táxi Táxi? Deixa eu limpar aqui, né Deixa bem limpo Pra chegar os clientes Eba, vou andar de táxi Deixa eu limpar aqui A porta, né Tem que deixar tudo novinho Pra chegar os clientes Vocês veem o carro bem bonito Ei, taxista Ô, que caralho Será que você poderia me levar No seu táxi Até a minha casa? Claro que eu levo Seu taxista Mas tem que me pagar Se não pagar eu não levo não Mas eu não tenho dinheiro Ó, se não tem dinheiro Que já é Pode ir embora Porque eu não levo Ninguém de graça não Eu queria tanto andar de táxi Ué, só pagar que anda, né Se não pagou, Vi Vai de AP? Ah, agora eu vi Não tem dinheiro E quer andar de táxi Ah, eu vou ter que levar de graça? É, só pode Eu vou contar para o meu pai Que você não quis me levar Pode contar para o seu pai Tô nem aí não Que de aranha Eu sou forte Se ele vir aqui, ó Eu mostro meu músculo E bato nele Porque ele é muito fraco Pode falar com ele Aquele fracote Vou chamar ele E quero ver se você fala isso Na cara dele Ele vai te bater Eu falo na cara dele mesmo Aquele fracote Ah, deixa eu atender O telefone aqui, né Deixa eu atender Alô Alô, é o taxista O Homem-Aranha? É ele mesmo Quem é que tá falando? Cara, aqui é o Veno Eu preciso de uma corrida Eu sou urgente Tem como você me buscar aqui, cara? Na onde que é? É aqui na rua Na casa do Biaranha Sabe onde é? Ah, eu sei onde é que é Eu já tô chegando aí, viu? Ah, eu vou ter que ir lá Buscar esse passageiro, né? Minha primeira corrida do dia Deixa eu ir lá buscar ele Deixa eu ligar aqui meu carro Ah, espero que esse cara não demore muito Que eu tô atrasado já Ai, ai, ai Ai, é só muito descarregar tijolos Tá pesado demais O pai, o taxista não quis me dar carona O quê? Ele ainda chamou você de frango fracote Quem é que chamou? O taxista Ah, não acredito Onde ele tá? Ele está bem ali, pai Ah, não Eu vou atrás dele, filho Não vou deixar isso, não Me chamou de frango fracote? Ninguém me chamou de frango fracote Vou pegar ele da porrada Ah, mas cadê aquele taxista Que eu vou pegar ele no muro Ah, deu sorte que ele não tá aqui Porque se eu tivesse aqui Oh, mas se eu tivesse aqui Eu ia pegar ele assim, ó Só de burro bem nele Mas eu ainda peguei ele Vou pegar ele Ah, minha aranha, taxista Eu ainda te pego Oh, se pego Ah, mas demorou demais o taxista Ah, eu vou chegar atrás Será que ele é ele? Ah, ei Taxista, aqui Eu aqui Ah, será que aquele Que é o passageiro Deixa eu ver ali Se é ele Eu acho que é, né Ei, ei Sou eu mesmo, cara Ei, ô minha aranha Eu sou o Veno O cara que te ligou Agora a pouco Fazer a corrida Ah, é você? Onde é que você vai? Ah, tô indo lá pra faculdade, cara Tô atrasado Tem como me levar aí agora, cara Tô atrasado Ah, tem como sim, cara Pode entrar aí Fica à vontade Que eu vou te levar lá agora Ah, beleza, cara Licencinha aqui, viu Pode entrar aí Fica à vontade Ah, licença aqui Ô minha aranha Beleza, entra aí Ah, cara Me salvou Tô atrasado Será que vai dar tempo De chegar lá, cara Tô atrasado mesmo Meu Deus do céu Será que vou chegar a tempo? Ah, vai dar tempo sim Pode ficar à vontade Ah, beleza Tá, beleza, cara É rápido Acelera aí, acelera aí Não, beleza, cara Pode entrar Ah, tô tranquilo Acelera-se Sim, dói, sem piedade É mesmo Tô atrasado, cara É, é Espero que esse carro Anda rápido mesmo Ai, ai Falou só cinco minutos, né Ah, cinco minutos, cara Você é muito atrasado, cara Ah, eu vou chegar Ah, vai chegar a tempo Espero que chegue a tempo mesmo Não vou pagar corrida não, hein Ai, cansado de andar a pé Aqui nessa cidade Meu Deus do céu Ai, ai Eu queria uma carona O quê? Olha o táxi aqui Táxi Oi, 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 oi Ô, 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 oi, oi O que você manda? Ai, eu quero uma corrida, cara Tem como você me levar ali Não, por favor, cara Ô, cara Se o Vena quer aceitar Dividir a corrida Ai, eu não aceito não Tô atrasado, cara Tá vendo? Ele não aceitou Porque se não te levava Ele não aceitou, né Não tem jeito Quebra esse galho pra mim, cara Por favor, não vai custar nada Ô, cara Por mim eu levar Mas o Vena não aceita, né Não, aceito não, cara É por mim ele procurou Outro taxista Vamos logo, cara Deixa esse cara aí Vamos logo Aí você viu, né Não tem jeito eu levar os dois não Vou ter que levar ele primeiro Pra eu te buscar Ai, esse Vena também é egoísta Mas beleza, ô, meranha Não, beleza Eu vou lá e já te busco Eu só levo ele lá e te busco Beleza? Não, beleza Eu te espero aqui então, cara Valeu Vou esperar você aqui, viu Vê se volta Não, tá bom Eu te busco agora, viu Ah, esse Vena também é chatão Ninguém gosta dele aqui na cidade Ai, ai, ai Ah, mas eu não vou andar a pé não Vou ficar aqui nesse posto Esperando ele aqui Ai, ai, ó Olha o caçucar aí, meu Deus do céu Ô, cara Por que você não quis dividir a carona lá com ele, hein Ah, cara Eu tô atrasado por mim Ele procura outro taxista, cara É, pois é Mas eu acho que só tem o taxista aqui na cidade Eu não quero nem saber E você ainda fica dando trela pra esses caras aí Ai, ai, ai Ué, é que eu sou taxista, né, cara Meu serviço Ah, mas eu tô com a corrida com você Então você tem que ignorar outras pessoas E me trazer aqui logo pra faculdade, cara É, mas aí eu tenho que pegar outros também Que eu preciso querer meu dinheiro, né, cara Eu tô precisando de dinheiro Eu tenho três filhos pra cuidar Aí é problema seu, cara É aqui que é seu destino, né, Venom É, aqui mesmo, cara Ah, então beleza Foi quanto? Foi 15 15 reais? É, 15 reais Meu Deus do céu, que corrida cara Se eu soubesse eu tinha vindo a pé mesmo E olha que você atrasou muito, hein Atrasei Ai, ai Não tem ninguém aqui, né Anda lá, Venom Corrida cara, desgramada Ah, cara Cara, por que você não foi de Uber, então? Ah, cara, aqui, ó 5 reais só Tá faltando 5 Que mais 5 aqui só? Ah, ô, toma Corrida cara, nunca mais pego taxa com você, cara Eu que não te levo nunca mais, ô Venom Seu vacilão O quê? Eu que não pego corrida com você, seu lerdo Seu tartaruga Eu vou logo de a pé Ah, então vai de a pé Então da próxima vez Que eu não te levo nunca mais Ah, eu quero aqui pra você, ó Ah, bobão Ah, bobão é você Vai de a pé, então Não, ô, Venom Seu cabeçudo Ai, ai, eu tô aqui tem umas meia hora Já esperando esse taxista Será que ele vai voltar? Ah Olha ele aqui, ó Ô, 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 taxista Aqui, eu aqui, cara Ô, Homem-Aranha Cheguei aí Ah, você demorou demais Quem foi? Ô, cara, foi lá levar o outro, né? Pode entrar aí, pode entrar aí Agora você vai me levar Eu nem sabia daquele cara não Entrei logo Ah, beleza, cara Calma aí Entrei com a vontade No táxi do Homem-Aranha Beleza, cadê as balinhas? É, não tem balinha não Onde é que você vai? Eu vou ali, cara Ah, beleza, beleza Vou te levar lá É, lá naquele lugar lá de sempre Você sabe onde é, né? Beleza, beleza É lá no campo, né? É, você sabe Você é um cara inteligente Beleza, beleza Vou te levar lá agora Beleza, cara Deixa eu virar aqui E aí, você continua na academia lá? Ah, eu entrei, né? Mas eu tô com a saindo Saindo por quê, cara? Ah, dá preguiça, né, cara? Ah, é aqui, né? É aqui, né, Homem-Aranha? É, bem aqui mesmo Ah, academia nova, né? Você vai dar uma malhada aqui, é? É, velho Se não fosse você Eu nem vinha, não Mas... Ah, beleza, beleza Você me paga aí, viu? É, eu pago você Você sabe que eu sou... Não, você tem que pagar agora, cara Ô, o quê? Agora? Tem que pagar aqui, viu? Ah, eu ia pagar depois Porque esse aqui era o dinheiro do pré-treino Daí, é quinzão, viu? Quinze reais Tá tudo aqui, trocadinho Beleza, obrigado Deixa eu contar aqui É, isso aqui mesmo Confirme não, cara? Ah, Maria Valeu, vai malhar bastante Você tá muito seca Eu vou treinar aqui agora Calma aí Malha bastante, viu? Fica maromba Ai, ai Mais uma corrida já feita Agora sim Que cara motivacional, viu? Bicho, agora eu vou treinar com vontade Olha aí, só Eu vou aqui no pedal Que eu preciso pegar lá também, né? Pra fazer a maratona Ai, ai, ai Treininho de leve Pra começar Aqui também Um pouquinho de leve Pra começar, né? Ai, ai Eu tô andando no meu táxi Ai, ai Cheguei Depois de fazer duas corridas, né? Tô ganhando um dinheirão Ô, dia bom Olha só Um dia bonito Olha só Até a placa virou aqui Deixa eu limpar ela aqui, né? Porque meu táxi tem a dar limpo Deixa eu limpar aqui Limpar aqui também, né? Ficar tudo bonito Olha o que de aranha Ninguém mexe com minha família Tá me ouvindo? Ninguém vai desrespeitar você Nem a mim Olha ele ali, pai Olha só Ele mesmo Vou atrás dele Que de aranha Vamos lá comigo Vou te mostrar Como é que faz na quebrada Que quem manda é o Big Aranha O fortão É eu mesmo Olha só Que de aranha Onde ele estava? Bate nele, pai Deixa comigo Ó, dois clientes E aí, Big Aranha Vai na corrida Na corrida? Você desrespeitou meu filho Tá me ouvindo? Ai, ai, minha cabeça Vem aqui Dá um cascudão nele Olha só, Mera Nunca mais desrespeita Minha família, tá? E abre aí o carro Pra meu filho entrar Abre aí Bora que de aranha Entra aí E você nunca mais Desrespeita meu filho Tá me ouvindo, Mera? Não, tá bom, cara Pode entrar lá dentro também Você quer apanhar? Você quer apanhar? Não, quero apanhar não Então vamos logo Vamos logo Vamos logo Anda, anda Senão você vai apanhar É, o que de aranha Entra lá dentro E o Big Aranha O fortão Ai, desculpa Ai, desculpa, cara Anda logo, anda logo Ai, tá bom Tá bom Deixa eu entrar aqui dentro Pode entrar aí, cara Fica à vontade O táxi é seu Ah, o táxi é meu? Desculpa, cara Foi sem querer Ah, sem querer Olha só Nunca mais mexa com meu filho Tá vendo, Mera? Não, tá bom Não vou mexer com seu filho Nunca mais Vou ficar tranquilo, viu? Se mexer com meu filho Tá mexendo comigo Ah, é? Com você? É, e dessa vez Você vai escapar Só quero uma corrida de graça Não, beleza Vou levar você Pode ficar tranquilo Ah, vai levar mesmo Vou levar Anda logo, acelera É até aqui mesmo, cara Não, cara Já chegamos aqui aí De sua casa, né? Já chegamos aqui Pode descer aí Desce aí, viu, Kid de Aranha? Ô, Kid de Aranha Desce aí, vamos embora, cara Desce aí, Kid de Aranha Ah É isso aí Onde já se viu? Onde já se viu? Amigão Olha só Não anda com esse cara não, viu? Kid de Aranha Esse cara aqui é estranho É, é estranho por quê, cara? Por quê? Tem que pagar, viu, cara? Quem é pagar? É, tem que pagar 15 reais 15 reais? Você que me paga, cara Ah, eu te pago É, você que me paga Você que me trouxe Ah, desculpa, cara Foi sem querer Olha só, nunca mais mexa com meu filho Tá me ouvindo? Não, tá bom Mexeu com meu filho Ou mexeu comigo? Tá bom, cara Ah, não Foi agora Perdi até meu dinheiro Ah, acabei meu treino Agora eu vou ligar pro taxista aqui Vai me buscar Ai, ai, ai Que barulho é esse? Ah, é meu celular Olha, deve ser cliente Aí tá dormindo Depois de tomar uma surra, né? Deixa eu atender aqui Alô? Ô, minha aranha Aqui é o Sequitelo, cara Terminei meu treino aqui Vem me buscar, anda logo Vem buscar? Na onde? Na onde? Vem pro lugar que você não deixou, ô maluco Tá doido? Ah, tá Tá bom Eu tô indo aí já, cara Ai Nossa Vou ter que ir lá buscar ele Tô todo dolorido Apanhei Ai Tô todo dolorido Olha a coluna Chega, tá doendo aqui Será que dá pra dar uma corridinha? Ai, deixa eu testar aqui Ai, 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 ai Nossa, tá doendo as colunas Tudo As pernas Mas eu vou ter que ir lá, né? Cumprir meus serviços Chega lá Tô indo aí Te buscar Meu Sequitelo Ai, ai Chega lá, né? Que eu tenho que pagar pra ir no médico Depois dessa apanhada Dessa suma que eu tomei Ah, que cara atrasado Sempre atrasado Ei, 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 ei Ô meranho Aqui, eu aqui, cara Meu Deus do céu Sempre atrasado Me leva embora Pode entrar aí Ai, que enrola é essa, ô meranho Fica à vontade, viu? Entra aí dentro aí, cara Desculpa a demora Desculpa a demora Tô aqui mais de meia hora te esperando, cara Foi quase que eu apanhei, né, cara Aí eu demorei um pouco Aí eu quero nem saber o que você apoiou, não Eu quero ir embora pra casa Tá bom, já tô indo Eu quero é descansar Depois de um treino pesado É, treino pesado? Deixa eu ver aqui, né? Se não tem nada aqui na frente É aqui mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí, pera aí, cara O cara O capaço tá dando defeito O quê? Ah, não Quebrou? Quebrou, cara Meu Deus do céu Ai, cara Vai ter que descer ali Pra ver o que deu, né? Deixa eu olhar Aqui eu acho que é coisa simples Coisa simples Você também não faz manutenção no carro Por isso que dá esse probleminha aí Do Hulk? Meu Deus do céu O carro do Hulk, cara Deixa eu olhar aqui, cara Como é que abre isso aqui? Eu não sei nem como é que abre isso aqui Eu também não sei não, cara Ah, deixa eu abrir aqui Vê aí se consegue Ah, cara, eu acho que é aqui, ó Ah, conseguiu, né? Eita Quebrou mesmo Eita, olha só Olha como é que está a situação desse carro, meu cara Nossa, cara Quebrou, você vai ter que ir de a pé agora De a pé? É, de a pé Ah, não de a pé não, cara De a pé, cara Você vai ter que pagar É a metade do serviço Beleza, então Metade do serviço tem que pagar Metade só Cinco anos só É, isso aí Valeu, obrigadão, viu? Bota mais cinco Depois eu te pago, cara Ah, então tá bom Pago mais, nunca Ah, e agora o carro quebrou Vou ter que ligar pro Hulk, né? Ele me dá o carro Que pode trabalhar no carro Tudo ruim Deixa eu ligar pra ele aqui Deixa eu pegar o telefone aqui Ah, deixa eu ligar pro Hulk, né? Esse carro foi quebrar logo agora Ah, telefone do cano? Quem será? Homem-Aranha O que ele quer comigo? Alô, Homem-Aranha O que você quer? Ué, o que eu quero? O carro que você me alugou Quebrou aqui comigo Agora eu tô de rapé aqui na rua Quebrou? Como assim? Ué, quebrou, né, cara? Hã? Não tô entendendo Ué, quebrou o carro Com esse caçudo? Quebrou o carro Te entregou o carro bonzinho? Bonzinho nada, cara O carro tá com defeito Vem cá me buscar Ah, você se vira, cara Ai, ai, ai Eu vou ter que ir aí, bicho Olha só, eu vou aí Resolver esse negócio Tá me ouvindo? Tá bom, tá bom Tô te esperando aqui O cara me alugou Um carro quebrado E o que é que eu ando? Como é que eu vou trabalhar Táxi se eu deixei? Espera ele aqui, né? Ah, Homem-Aranha Eu trabalho demais Meu Deus do céu Já quebrou o carro Ah, cadê aquele... Ah, Homem-Aranha Cheguei Ei, cara, beleza? Beleza, nada O que que aconteceu, hein? O carro quebrou, né? Quebrou? O carro que você alugou Quebrou Te aluguei bonzinho, cara? Você quebrou o carro? Bomzinho, vem cá ver Pra você ver como é que tá Deixa eu olhar aí Vem cá ver Ó, ó como é que tá Tudo quebrado Meu Deus do céu Você estragou meu carro, Homem-Aranha Que isso? Você que me deu o carro quebrado Eu não, eu estraguei bonzinho Você que quebrou, cara Meu Deus, e agora? Você vai pagar o custo daqui Eu não vou pagar coisa nenhuma Você vai arrumar Não, 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 não Eu não, você que se vira Eu não Você que vai arrumar O carro tá quebrado Como é que eu vou arrumar? Tá, não, você vai arrumar Você quebrou meu carro Não, ó, você vai pagar Aí o custo E depois eu vou pagar Não, não, não Dá o dinheiro aí Ei, Homem-Aranha Vai embora Homem-Aranha, pica, cara Arruma aí depois Quem vai arcar com prejuízo aqui? Você que arruca, o carro é seu Ah, meu Deus do céu É o que me envolvou o lugar também Homem-Aranha E agora? Ah, meu Deus do céu Olha só que fumaça é essa Ah, que fedor é esse? Ai, ai Eu que não vou ficar sem trabalhar Vou pegar essa máquina aqui Pra ser meu Esse aqui ser meu táxi Olha o tamanho disso aqui Como é que eu vou dirigir isso aqui? Eu não sei nem como é que dirijo Deixa eu ver aqui É só apertar esse botão Ou aquele botão Eita, eu não sei dirigir isso aqui Como é que eu vou ser táxi Essa com um trator desse? Ah, eu vou ter que arrumar outra coisa Mas eu tenho uma ideia Pera aí Deixa eu descer aqui Ai, nossa A altura dessa máquina Como é que eu ia ser Um taxista com isso? Eu tenho uma ideia Eu vou pegar isso Eu já sei o que eu vou fazer Ai, ai Aqui, ó Achei Aqui, eu vou dirigir isso aqui Eu vou dirigir o ônibus da escola Aí eu vou ser taxista com isso aqui Ah, deixa eu ver Cadê o dono? Ah, o dono não tá aqui Se ele não estiver aqui Eu vou ser o jeito Eu dirigi assim, né? Deixa eu ver Cadê ele? Ô, dono Ô, dono do ônibus Ah, não tá aqui não Vou pegar emprestado E vou trabalhar com taxista Aí depois eu paguei ele, né? Deixa eu pegar aqui Deixa eu montar aqui, né? Que eu vou entrar no meu primeiro dia De taxista de ônibus Ai, deixa eu entrar Como é que eu diria isso aqui mesmo? Acho que é só apertar esse botão aqui Virar pra um lado Vira pro outro Passou essa Kombi aqui Ah, pronto Ah, fácil, fácil Agora sim Sou taxista de ônibus Que lugar feio é esse aqui, hein? Tá parecendo que é a Lua Ou é Marte Será que eu tô no planeta do CT? Ah, não Se eu estiver aqui Quem vai me ajudar? Mamãe, me ajuda Me solta, bicho verde Me solta, ET Onde é que eu tô? Me solta Mas que bicho feio é aquele ali, hein? Que bicho feio é aquele? Aquele ali é o chefe O chefe? Ah, ah Oi, chefe Ah, você viu lá, cara? Eu acho que ele gostou de mim, hein? Ele gostou É, eu acho que não gostou tanto assim, não, né? Ah, ele não gostou, não, né? É, cara Foi bem aqui mesmo Foi bem aqui, ó Foi bem aqui, não foi? Foi bem aqui que pegou o Homem-Aranha, cara Foi mesmo, cara A nave apareceu assim Pegou do nada Ah, o quê? Olha a nave Ah, não, não O quê? O quê? O que que foi que você está fazendo aqui? A nave pegou a gente, cara Ah, o quê? A nave pegou você também? É, pegaram a gente do céu, cara Ah, não acredito, cara É ser o ZT É, o ZT, cara Vamos fugir daqui? Vamos fugir, onde a gente estamos Vamos, vamos, vamos Ah, vamos correr, vamos correr Vamos subir aqui, ó Sobe aqui essa montanha Ah, eu quero ir embora daqui, cara Ai, agora eu... Ah, é, me ajuda aqui Ei, ei, ei Ô, Maranha O que é esse que tem, Alô? Ah, Alô, Seguitello Ajuda a gente aqui, cara Ajuda aqui Ah, eu perdi minhas forças, cara Eu também tô conseguindo O bolo merece, tá muito lento, cara Eu tô escorregando Ah, eu também tô, cara Ai, calma aí Ai, ai, ai Ai, eu consegui Eu também consegui Ai, então vamos, vamos É, consegui Conseguimos Vamos, o quê? O quê? Qual barulho é esse, cara? Qual barulho? Mais canave Será? Ah, o quê? Ah, ai A gente caiu no mesmo lugar, cara E aí, vocês machucaram? Machucaram vocês? Ah, eu machuquei um pouco aqui Ah, levanta, Alô, minha aranha Vem, vem, levanta, Alô Obrigado E aí, Seguitello, você tá bem? Ai, ai, ai Ai, cara, nós caiu lá do céu, cara É, cara, que loucura, cara Não vi foi nada Só vi que eu caí aqui, cara Vamos embora É, vamos embora, cara Ai, ai, eu também machuquei, Alô, minha aranha Ai, ai, ai Eu tenho que ir pro hospital, cara Vamos pro hospital Ai, vamos pro hospital É, corridinha Ai, cara É, a fonte da juventude ali, né A fonte da juventude Então vamos entrar lá Vamos sarar, vamos nos curar Vamos lá, vamos lá, vamos lá A fonte da juventude É, ô, minha aranha, acorda, minha aranha O que que foi? Era nozinho jogar bola Acabou chovendo, cara É, vamos embora aqui, cara Eu tava sonhando aqui, cara Tá doido, vamos embora Você vai pegar o resfriado Você vai ficar doente, cara Eu tava sonhando, cara Com o CT de vagina O CT de vagina Pegou o CT de negócios Pra lá, pra marca Que viagem é essa, meu amigo? Vamos embora, cara Você tá delirando Tá chovendo, tá frio demais Bora, bora Bora, bora Ah, que barulho é esse? Ô, minha aranha Ô, minha aranha Ô, minha aranha, beleza, cara? Beleza, cara Nossa Onde é, minha aranha, achou esse carro de papelão? Nunca vi ele na cidade aqui, não, hein O meu carrinho de papelão Ah, que barulho é esse? Ai, ai, meu carrinho Ô, minha aranha Parado aí, minha aranha Vamos pra cima e parado aí, cara O que que foi, policial? O que aconteceu? Esse carro aí de papelão, cara? É, esse carro de papelão Foi eu que fiz ele Lançamento em 2024 Muito bonito, né, policial? Você gostou dele? Como é que você fez esse carro de papelão, minha aranha? Me fala aí Ah, cara Eu saí na rua, né Procurando papelão assim Aí quando eu achava um papelão Eu procurava no lixo Aí eu achava um papelão Eu pegava um papelão E levava assim E fui juntando E desse jeito Eu juntei isso tudo E fiz esse carro Ah, sim Mas olha só Esse carro não pode dar na cidade, não, tá? Esse carro é ilegal É o quê? É ilegal? Esse carro de papelão? Ilegal, cara E olha só Vou ter que te levar preso Por conta disso, cara O quê? Levar eu preso No caso do meu carro Não faz isso não, policial, por favor Olha, não tem nada a ver Esse carro é ilegal Eu vou ter que te levar preso E prender o carro Não, policial, por favor Tem dinheiro pra fazer outro carro E nem comprar um carro, não Por favor, policial Meu carrinho Eu só tenho esse carro Eu trabalhei tanto Pra fazer ele Você vai levar preso Não faz isso não, policial Por favor De história triste Já basta a minha, homera Desce do carro logo, cara Ah, não, policial Por favor, policial Não, não quero nem saber Desce do carro aí E vamos logo Ah, tá bom Vou descer aqui Espera aí Carro de papelão? O cara onde já se viu isso? Ah, cara Tá bem legal Compra um carro Um dia Compra um carro de verdade, cara Não, policial Não faz isso não Ó, mão pra cima aí Eu vou pedir uma ligação de reforço aqui Você fica quietinho aí Que eu vou fazer uma ligação aqui, viu Tá bom, policial Tá bom E se você tentar sair aqui Você vai ver comigo, viu Não, tá bom Vou fazer isso não, policial Olha só Ah, pera aí Que ele vai ver Ah, ele fechou aqui mostrando Agora ele vai ver, policial Aqui eu vou sair com esse carro aqui Verdade Que ele vai conseguir nem me ver Ah, é isso Vai, 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 carrinho Isso Ah, Homem-Aranha Agora eu te falo aqui O quê? Ô, 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 Homem-Aranha Ah, não Homem-Aranha fugiu Ai, consegui fugir Bora, carrinho Acelera Ai, tem que passar no meio desse barro aqui Ai, vai, vai Vai, isso Ah, o Homem-Aranha escapou Eu falei pra ele não fugir Ah, ele acha que vai passar por cima de mim Mas não vai passar por cima de mim nada Eu vou bolar um plano Ah, já sei o que eu vou fazer É, Homem-Aranha Aqui está a fotinha do seu carro E quem me trazer esse carro seu, Homem-Aranha Vai ter uma recompensa de 10 mil Você não vai longe dessa cidade não, Homem-Aranha Agora eu vou ter que colar esses outros aqui Em outros postes É, eu vou entregar em outros postes aí Pra quem trazer o carro Ganhar a recompensa de 10 mil Ai, ai, fui Oxi Mas o que é isso aqui nesse poste? Esse cartaz aqui Pera aí Não, não é o que eu estou pensando não, né? Deixa eu ver aqui Ah, não, 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 não Não O quê? Pera aí Deixa eu ver aqui direitinho Ah, não É a foto do meu carro mesmo E está dando 10 mil Pra quem trazer meu carro Ah, não Aquele policial Ele está querendo pegar meu carro Mas não vai pegar coisa nenhuma Eu vou esconder esse carro E ele está pagando 10 mil ainda Pra quem conseguir encontrar o carro Ah, mas eu preciso correr com esse carro aqui Ai, Carrinho Eu não vou deixar ninguém te prender, não Eu vou fugir com você Ah, mas esse policial Não vai pegar esse carro Coisa nenhuma Ah, 10 mil Pra pro meu carro Ah, meu carro não vale nem 10 mil E para quem está dando 10 mil Ah, eu vou fugir com esse carro aqui Ninguém vai pegar esse carro Eu quero ver Ah, ah, policial Ah, eu vou colar nesse outro poste aqui E vou espalhar pra cidade toda Esse homem e aranha não vai passar a perna não Ah, estou cansado já Colei vários postes Acho que eu vou colar só nesse aqui E vou embora descansar Ah, agora sim Ah, acho que tem que colar mais, né Vou colar mais aqui E vou colar esse outro aqui Ai, que solão quente Tô cansado de andar na cidade Ah, o quê? Ah, o quê? Recompensa de 10 mil? Ah, já sei Eu vou atrás desse carro Pra me ganhar recompensa Ah, olha só Procura-se Esse carro velho E 10 mil Pra quem encontrar esse carro velho Ah, eu vou procurar esse carro Ai, ai, eu vou andar pela cidade Olha só O quê? O quê que é isso aqui? Procura-se carro de papelão Recompensa 10 mil Ah, não Eu vou encontrar esse carro E ganhar meus 10 mil Pra pagar minhas dívidas Eu vou atrás desse carro Eu que vou recuperar esse carro Olha só, cara Olha só Procura-se esse carro E tem até 10 mil reais 10 mil reais 10 mil Então vai procurar esse carro E traz esse carro pra gente Vai fazer dinheiro O dinheiro é quando você achar o carro Agora vai procurar Eu tenho que procurar É, você vai procurar Você é afogado aí, hein, Coringa Vai logo, vai logo Eu vou pra onde? Vai logo, vai pra lá Por aqui Vai, 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 vai logo Eu vou lá pra onde? Por aí Ah, eu preciso esconder esse carro logo Porque senão as pessoas Vão procurar ele Pra pegar a recompensa de 10 mil Mas não vou deixar não Vou deixar prender meu carrinho Bonito que eu fiz Demorei tanto, ó, carrinho Eu vou ali só lhe pegar a chave Pra mim colocar você ali pra dentro E ninguém vai te pegar mais, tá bom? Ai, deixa eu entrar aqui rapidinho Espera aí, viu, carrinho Não sai não Ai, deixa eu entrar aqui Ai, ai Ai, então tá aqui o carrinho Do Homem Aranha Olha só 10 mil fácil, fácil, fácil Agora eu vou entrar aqui E levar pro policial Pra eu pegar minha recompensa Eu vou ganhar meus 10 mil Fácil, fácil, fácil É, carrinho Tudo bem que você pegou de primeira Agora eu vou atrás da minha recompensa Ai, ai, deixa eu voltar aqui Deixa eu pegar meu carrinho Ué, o que? Ah, cadê o meu carro que tava aqui? Ah, não Alguém pegou ele? Ah, não Meu carrinho de papelão Cadê você, carrinho? Eu vou atrás de você Espera aí Ai, ai Vou deixar ele aqui Eu vou ali Rapidinho já volta O carrinho fica aí, tá, carrinho? Ai, ai Eu vou aqui Ai, ai O carro Ai, é o carro É o carro da recompensa É ele mesmo É o carro de papelão Ai, ai Ai, não tem ninguém me vendo Vou entrar aqui Eu vou levar lá pro Coringa Ai, ai É isso mesmo 10 mil reais na nossa mão Ai, ai Hi, hi Tá chegando, Coringa Ah Ô, cadê o carro? Ah, o quê? Eu só fui ali E o carro sumiu? Ah, não Eu perdi os 10 mil Ai, ai, ai E agora Ai, ai, ai Vou levar o carro pro Coringa É, Coringa A gente ganhou 10 mil, cara 10 mil Ai, ai 10 milzinho Facinho, facinho Facinho Eu sou o melhor Eu vou pegar o dinheiro mesmo Ai, ai, ai Cadê o Coringa? Onde ele está? Será que ele está aqui Na sua casa nova? Eu vou caçar ele aqui Olha o carrinho Espera aí, tá? Ah, ali está o carro Ah, haha Era o Hulk Que estava com ele Ah, ele entrou aqui dentro Pra ver o Coringa Eu vou carregar o carro Agora eu vou pagar minhas dívidas E vou sair dos atrasados Adeus, ô, bestões Ha, ha, ha Oh, oh, Coringa Eu achei o carro, Coringa Eu achei o carro, cara Eu achei o carro Eu achei, eu achei Ah, nós ganhou até mil É, vamos buscar a refugência Vem, 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 vem Ah, cadê o carro? Olha o carro, cara Eles estavam aqui, Coringa Estavam aqui, cadê o carro? Ah, eu estava aqui Ah, cara, você perdeu o carro Ah, você perdeu o carro Vamos atrás dele Vamos atrás dele Ai, ai, ai É mais placa Que de procura-se esse carro Ah, mas espera aí Está dando 10 mil 10 mil, mas o carro não vale 10 mil E se eu, espera aí E se eu, por acaso, encontrasse o carro E pegasse o dinheiro E comprava outro carro Boa ideia Eu vou fazer isso Vou atrás do meu carro Ai, ai, eu achei aqui Ha, ha Ai, ai Eu vou ver meus credores agora, né Mas primeiro eu vou brincar um pouquinho, né Que eu estou muito feliz E eu vou me divertir Ha, ha, ha Eu vou ali no balanço Carrinho, espera aí Hã? Espera aí Espera aí O carrinho está ali Ah, não Outra placa de procura Ai, que tanto de placa é essa na cidade Vou embolar e jogar fora Agora eu vou ali pegar meu carrinho Ai, ai Ninguém está vendo Ninguém Ah, olha o Venom ali Ah, agora eu vou brincar Eita, aqui está molhado Encharcado de água E agora? Como eu vou brincar aqui nesse brinquedo? Ah, ele está ali Eu vou pegar o carro Deve ser ele que estava com o carro Ah, Venom, perdeu Deixou o carro aqui Agora quem vai ganhar o dinheiro sou eu Esse carro também é meu, né Eu que tenho que ganhar o dinheiro Ih, uh Consegui o carro Ah, eu vou embora Eu não vou ficar aqui, não Ah, agora eu vou pegar o carrinho E pegar meus dez mil Ah, o quê? O carro? E agora, meu Deus do céu O carro da banquinha O que eu vou fazer? Ai, ai Agora eu fiz os dez mil Fiquei contido Ah, meu Deus do céu E agora? Ai, ai, ai Estou lascado mesmo Ai, ai, ai Ai, ai Peguei o carro Agora eu vou atrás Dos dez mil Do dez mil Vou atrás dos dez mil Do dez mil Ah, esse barulho aqui Ah, é o carro de papelão Homem-Aranha, mãos pra cima E desce com o carro Calma, policial Calma, relaxa Calma, vai logo, cara Desce aí do carro Calma, calma, cara Eu vim na paz Eu vim de novo Na paz Você fugiu de mim, Homem-Aranha Calma, cara Eu vim trazer o carro O carro aqui Oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parado, hein, Home Aranha? Parado aí, Home Aranha? O que foi? Parado aí, desce no carro e desliga esse carro agora. Eita, a polícia parou, Home Aranha, e agora? Parado, Home Aranha, esse carro é roubado. O quê? É roubado? Ele é roubado. Roubado como? Eu comprei esse carro. Não, 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 não. Você não comprou coisa nenhuma, ele é roubado. Não é roubado, não, policial. Eu comprei ele do Piggy Aranha, é meu. Não quer saber? Eu vou levar ele preso. Levar ele preso por quê, policial? Ele é meu. Eu comprei, eu paguei, tenha dó de mim, né? Não quero saber, não tenho dó Porque eu vou levar esse carro preso agora Então desce desse carro, porque esse carro vai para o pátio Ele tá preso Não, policial, não faz isso comigo não Meu carro, eu comprei, policial Anda logo, minha área, para de show, show Eu não quero saber não Anda logo, anda logo Ah não, o carro que eu comprei Os 10 mil que eu tinha que eu ganhei do outro policial Agora você faz isso, policial, faz isso não, policial, por favor É, pelo jeito a policial vai levar o carro dele E eu vou sair daqui, né? Vai que levei eu também? Ah, aqui é o Big Aranha, aqui é o Sobentura Ah, não policial Meu carro, cara, eu não tenho outro Eu não tinha condição Você tá fomendo demais, Homero, agora que eu vou levar você preso Tá bom? Não, não, não Não, não Não Ah, meu carro, eu lembro, meu carro Ah, eu tinha comprado um Big Aranha E o Big Aranha falou que o carro era... Será que o carro era roubado? Ah, agora eu perdi meu dinheiro, perdi o carro Eu perdi tudo Eu sou muito azarado Ah, não, 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 não Por quê? Por quê? Ah, não, 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 não ISO Valeu Ah, eu vou dar um grau Opa É, perdi até a sandália aqui Puxou dar um grau na bike Quase caí, ainda bem que ninguém viu Ah, então quer dizer que o Quinte Aranha tá com uma bike nova, né? E vou roubar essa bicicleta dele. Ah, o Quinte Aranha deixou a bike dele aqui. Deixa eu ver se tem alguém pra me roubar essa bicicleta dele. Ah, Quinte Aranha tá bem bobo. Como é que ele deixa aqui a bicicleta? Tá fácil pra me roubar. Hã? Ei, 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 Coringa. Eis, Coringa Malu, passando um dia aqui, me cumprimenta alguém. Eu, hein? Vou mandar trabalhar. O quê? Cadê minha bicicleta? Eu tinha deixado ela aqui, será que alguém roubou ela? Ah não, minha bicicleta novinha que estava aqui. E agora onde será que ela está? Preciso encontrar ela. Ai, ai, eu vendi a bike e comprei um carro novo, né? Deixa eu andar nele aqui e testar, dizendo o dono que está novinho. Vou testar ele aqui agora pra ver se está pegando tudo, beleza? Deixa eu entrar aqui no meu carro novo, né? Ai, ai. Oi, filho. Minha bicicleta sumiu. O quê? Sua bicicleta novinha sumiu? Como? Não sei, ela só desapareceu. Ah, não acredito, Kidjaran. Como é que você perdeu essa bicicleta? Entra aqui dentro. Tá bom, pai. Vai, logo entra aqui dentro. Vamos atrás da bicicleta. Ah, deu a bicicleta novinha pra perder assim. Vai, anda. Liga o carro e vambora. Estou indo, calma. Anda logo. Vai, 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 vai. Ai, a bicicleta novinha. O carro está parando, pai. Parando? Parando como assim, Kidjaran? O que foi? Deu algum defeito aqui. Ah, não, não acredito. Não está ligando. Ah, e agora? O que a gente vai fazer antes de ir lá procurar essa bicicleta? Ah, peraí. Eu vou descer aqui. Aí você olha aí pra ver se pega. Peraí, calma aí. Peraí, calma aí, Kidjaran. Ó, o que eu falei? Já vai. Roda a chave aí que eu vou empurrando aqui. Vai, vai. Tá pegando? Não está funcionando, pai. Ah, não está funcionando. Peraí que eu vou tentar de novo. Calma aí. Ah, tá pesado. Está indo. Ah, vai. Peraí, peraí. Eu vou tentar de novo. A última vez, hein? Ah, não vai. Não está funcionando. Está com algum defeito esse carro? Ah, com algum defeito esse carro é novo. Eu acabei de comprar. Ah, mas vamos lá, Kidjaran. Vamos andar de a pé que a gente tem que ir lá procurar essa bicicleta. Vamos embora. Ah, e agora? A gente tem que andar esse tanto. Ah, Kidjaran. Como é que você perdeu essa bicicleta, hein? Não sei como é que você perdeu uma bicicleta novinha assim. Onde é que está a bicicleta, hein? A bicicleta estava bem aqui. Estava aqui? Ah, mas se estava aqui, por que não está aqui mais? Estava aqui. Ah, e agora? Que de aranha essa bicicleta novinha você vai perder? E agora? Não sei. Ah, eu vou ter que procurar essa bicicleta sozinho. Fica aqui, ó. Me espera aqui. Desculpa, pai. Não foi culpa minha. Alguém que roubou ela, Kidjaran. É, alguém que roubou ela. Mas, ó, eu vou procurar ela. Você espera aqui que eu vou lá procurar essa bicicleta. E não sai daqui, viu? Se alguém aparecer aí, você não converse com estranho e fica aí, tá bom? Eu vou lá procurar essa bicicleta. Ah, você perdeu essa bicicleta? Ai, cadê aquela bicicleta, hein? Ai, ai, onde é que está aquela bicicleta? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Um touro, um boi. Ai, deixa eu perguntar o Hulk. Ô, Hulk, ei. Hã? Ei, cara. Ô, meu nome é beleza, cara. Belezinha, você é? Ô, cara, você não viu uma baquinha pequenininha, não? Uma baquinha pequenininha, cara? É, uma azulzinha pequena. Ai, cara, você não veio? Eu vi, sim. Você viu? Eu vi. Quem é aquele? O Coringa? O Coringa passou aqui empurrando a bicicletinha azul. Ah, o Coringa passa pra cá na bicicletinha? É, foi ele. Ah, foi ele. Então, obrigado, meu Hulk. De nada. Valeu, meu herói. Vai atrás dele, cara. Que loucura. Não tem que dizer nada. Vou voltar a trabalhar. Não tem nada a ver com isso. Ai, ai. Vou pegar esse carro aqui pra vir atrás da bicicleta do Kid Aranha. Que eu não vou dar de pena. Eu tô cansado. Ai, deixa eu ligar aqui. Pera aí, pera aí. Não, pera aí. Ah, o carro tá quebrado. É mesmo, eu te esquecido. Ah, vou ter que ir lá no mecânico. Vou ter que ir de apela no mecânico de novo. Ah, não. Pera aí, eu tenho ideia. Ô, Venom. E aí, Homem-Aranha, beleza, cara? Beleza, cara. O que você manda? Ô, cara, eu tô precisando de uma ajuda sua. Uma ajuda minha? É, cara. Eu te pedi uma empresa bike sua. Minha bike, cara? É, eu te vendi, mas eu tô precisando dela emprestar. Ah, cara, você vai aonde com ela? Ah, cara, eu vou ali só na mecânica. Não é rapidinho, eu vou na mecânica. Ah, na mecânica, cara. Olha só. É que meu carro quebrou. É, eu vou te emprestar, cara. Eu tenho você gente boa, hein? Beleza, obrigado, Venom. Olha, mas toma cuidado, viu? Quem sabe que a vizinha você tá roubando muita bicicleta, cara. Tá bom, tá bom, qualquer tranquilo. Ah, se ele deixar roubar minha bicicleta, eu quero outra novinha. Eu não quero nem saber. Ô, Hulk, beleza, cara? Não, não é beleza, cara. Eu vou sair de novo. Ô, cara, eu tô precisando de ajuda sua. Eu vou ajudar minha? É, cara, meu carro quebrou ali na frente. Isso é que você não me cansa, você não pode acertar lá não pra acertar? Seu carro quebrou, cara? É, quebrou ali na frente. Ah, eu não posso te ajudar agora, não. Porque eu tô com esse carro aqui com maior problema. Eu não quero te ajudar, não. Não, cara, me ajuda lá, cara. 50 mil? Eu vou deixar isso aqui e vou lá, né? Deixa isso aí, vou lá, montar na garota. É, vou aí. É, vou ganhar 50 mil, vou ganhar 50 mil fácil. Vai, vai, segura aí, cara. Segura aí, cara. É, bora, bora. Aqui, cara, o carro é isso aqui, ó, pra você arrumar. Esse aqui é o carro? É, esse aí, cara. Esse aí tá quebrado. Entra aqui, tenta me mostrar o defeito, por favor. Tá bom, pera aí que eu vou colocar a bicicleta aqui. É, louca. Deixa eu colocar a bicicleta aqui. Esse carrinho é bonitinho mesmo. Deixa eu colocar a bicicleta aqui. Deixa eu colocar a bicicleta aqui. Ah, eu comprei ali, cara, mas vê aí, ó, mecânica. Você tem que ver se tá quebrado, entendeu? Esse carrinho aqui, tá? Entra aí pra ver. Ah, tá, beleza. O que eu vou ter que fazer? Ah, entra aí dentro e roda-chave aí. É, roda-chave? É, roda-chave, roda-chave. Tá bom, pera aí, ó. Ó, ó, tá bem. Caramba, cara, roda-chave. Não pega, cara, não pega. Não, não pega. Bora ver aqui se tem gasolina também, né? Ah, é, gasolina? É, o beijo, gasolina. Olha aí, olha aí, deixa eu ver. Ah, mas sem gasolina, né? Ah, lógico que não vai andar. Tá sem gasolina, maluco. Tá sem gasolina? Tá sem gasolina. Ah, não. Então é isso, né? O que é agora? Eu quero mais 50 mil, eu quero saber. Eu vim aqui, independente do conserto, do defesa, eu quero 50 mil, viu? Não, cara, mas tem que consertar. Ah, eu vou lá buscar então, tá bom? Vai lá buscar gasolina. Eu vou buscar porque eu quero perder 50 mil. Ah, vai lá logo, vai lá logo. Ai, ai, ai. Pera aí, volta agora, tá? Ai, ai, ai. Que 50 mil mais fácil? Ai, ai, o carro tá sem gasolina e não anda mesmo, não, né? Mas eu também sou burro, viu? Eu não sabia que precisava de gasolina no carro, achava que era só comprar o carro que ia andar, né? Ai, cadê o Hulk? Foi e não volta mais? Ei, eu me olhei, cheguei com gasolina, cheguei com gasolina. Aleluia, né? Demorou demais, viu, Hulk? Ah, demorei demais. A filha tava grande, né, maluco? Eu tinha que achar um galão ainda pra colocar gasolina aqui. Eu preciso do carro, eu preciso do carro. Calma, calma. Vai, põe a gasolina. Como é que põe a gasolina aí, Hulk? Tinha que abrir aqui, né, maluco? Abre aí que põe a gasolina. Olha, só presta atenção como é que coloca. Como é que coloca gasolina? Só presta atenção como é que coloca gasolina. Anda logo, anda logo que eu preciso do carro. Tem que pôr esse trenzinho aí? Calma, é, ué. Ah, tá bom. Vai põe a gasolina aí. Espera, espera que você vai ver como é que coloca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que coloca gasolina, que eu nunca coloquei gasolina na vida. É assim, é? Ô, Mel, eu derrubo na minha mão, você fica em cima demais, cara. Você também não sabe nem pôr gasolina, amor. Você não gosta de mim, cara? Deixa eu ver aqui como é que põe. Ei, sai pra lá. Eu tenho que olhar. Olha, eu tenho que olhar. Olha de longe. Deixa eu ver aqui. Eu preciso aprender, né? O Cristo não registrava também. Deixa eu ver. Colocou? Colocou já? Coloquei, né, cara? Só esse pouquinho? Só esse pouquinho, ok? Entra dentro de pé que eu sei ver se vai pegar. Liga pra... Entra dentro de pé. Ô, Mel, você não deixou nervoso, cara. Eu não entendi nem nada. É, você entra no carro, cara. É, você entra no carro, cara. É, você tá deixando nervoso, você entra no carro logo. Ah, pera aí. Também você não tem paciência comigo. Não tem paciência comigo. Eu tô com um problemão no outro carro ali. Pera aí, que eu vou testar aqui. Deixa eu ver se era gasolina mesmo. Deixa eu testar aqui. Era gasolina, cara. É, era gasolina mesmo. Pegou, eu sou melhor. Eu sabia que ia precisar. E cadê meu dinheiro? Ô, verão, é? Meu dinheiro? Ah, ele foi embora sem me pagar. Ah, meu Deus do céu. Mas não vai ficar assim, não. Vamos embora. Ah, a bicicleta dele ficou aqui. Ah, eu vou levar pra garantir. E quando ele não me pagar, a bicicleta fica comigo. Se ele não pagar, eu vou vender a bicicleta por 100 mil. Agora eu não faço o meu outro serviço, né? Ai, ai, ai. Agora eu tenho que ter outro problema. Eu tenho que esquecido desse carro aqui. Ai, ai. O meu aré me atrasou meio mundo. Vou deixar essa gasolina aqui. E vou arrumar esse outro carro aqui, né? O meu aré, vamos ter o meu trabalho, viu, cara? Ah, te encontrei. O que é, meu aré? Te encontrei, Coringa. Você roubou a barra do meu filho. Eu roubou a barra do seu filho? Eu não, cara. Você roubou sim, cara. Se roubou, eu vou te levar preso por ter roubado a barra do meu filho, seu bandido. Eu vou te levar preso. Levar preso? Eu não fiz nada. É sim, cara. Você que roubou a barra do meu filho, eu vou saber. Ah, eu não roubou a barra do seu filho, não, cara. Eu não vou te levar preso por ter roubado a barra do meu filho. Eu mesmo não. Eu mesmo não. Que, eu vou te levar preso. Ei, vai me levar o quê? Pera aí, pera aí. Pera aí. E aí Tchau. 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 Tchau, Hulk, vou trabalhando com ele mais. Ai, 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 onde tem que tu tava mesmo? Ai, ai, consegui pegar a gasolina. O Hulk nem viu, agora vou colocar meu carro E o carrinho vai andar super veloz É o carro do Homem-Aranha Meu carrinho vermelho É, como é que é? Eu aprendi, mas coloca gasolina É só abrir isso aqui, aí eu venho com isso aqui agora Aí eu venho aqui e coloco... É, peraí, mas o buraco aqui não dá certo pra pôr assim não Deixa eu perguntar assim É, não, também não dá certo Ah, eu lembrei Eu acho que tem que colocar aquele negócio lá, é mesmo E agora, não tem que eu colocar assim Eu vou ter que voltar lá de novo no Hulk Aí agora, aí, não tem como Eu vou ter que tampar isso aqui pelo menos, né Eu vou ter que tampar isso aqui Eu vou ter que voltar, pegar o funil Não colocar aqui dentro da gasolina, senão não dá certo Eu vou ter que voltar no Hulk de novo Aí agora, o que eu vou fazer? Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer Espera aqui, viu, carrinho Eu já tenho um plano ali que vai dar tudo certinho É, vai dar certo Eu vou lá agora Espera aí, viu, carrinho Fui Ah, eu tenho que enfim, achei o problema do carro Agora eu vou colocar uma gasolina em você E vou colocar uma gasolina pra eu andar Ai, ai, onde eu coloquei a gasolina? Ah, 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 eu tava aqui, não tava Ah, pra mim tava aqui mesmo a gasolina Ah, e o funil aqui? Ah, eu não tô entendendo nada Ah, já sei Ah, foi o Homem-Aranha que roubou minha gasolina Ah, ele que roubou, ele tentou me distrair Ah, mas se eu pego o Homem-Aranha, ele tá na minha mão Ah, não vai ficar assim não Ah, o Homem-Aranha, você me paga, você me paga Ah, eu tô muito nervoso, muito nervoso Ah, uma bicicleta aqui Esses caras são muito bobões Ai, 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 a bicicleta, eu também sou tonto Tudo que eu vou de a pé, é muito longe Ah, é, eu vou de bicicleta, né? A pé não dá não Ai, 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 ai Ah, deixa eu pegar a bicicleta aqui Ah, ah, o quê? Ah, roubaram a bicicleta? Ah, foi rapidinho ali, já roubaram a bicicleta? Meu Deus do céu, essa vizinhança tá muito perigosa Ah, esses caras vão me pagar Ah, eu sei quem foi o robô, acho que foi quem Foi quem, ai, meu Deus do céu Ô, Hulk, voltei, cara Ô, você tá aí, Homem-Aranha? Voltei Ah, minha gasolina também Você pegou minha gasolina, né, seu malandro? É, desculpa, eu só peguei um porquê pra pôr no carro Só um porquê, nada Você pegou tudo que tava ali Ah, mas eu peguei E aí a gasolina aí no seu mão? Mas eu só peguei pra pôr no carrinho, cara Não, no carrinho não Cadê minha bicicleta também que eu deixei aqui? Você pegou a bicicleta? Eu não peguei a bicicleta não, tá maluco? Pegou sim Você pegou a bicicleta? Eu não, cara, não foi eu, não Pegou sim, admite que foi você que pegou Não, cara, não foi eu não, só peguei a gasolina Ah, foi você que pegou, tá louquinho, cara? Não, cara Não, escuta só Eu só peguei a gasolina pra pôr no carrinho, a gasolina Mas peraí, a bicicleta também, a sua sumiu A pequena sumiu, não foi? Será que não foi o Coringa? Acho que foi o Coringa mesmo É, foi ele, cara Vamos atrás dele, nós dois? Nós dois atrás dele? Vamos nós pegar esse Coringa? Ah, é bom que nós usamos isso aí pra pôr a gasolina no carrinho Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, bora, bora Agora nós pegar ele, nós pegar ele Ah, olha só o que temos ali É isso mesmo É o carrinho do Homem-Aranha Ele deixou aqui Olha só O carrinho com a chave e tudo Ai, 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 no ponto pra me roubar Homem-Aranha é bobinho Ai, ai, é que só rodar a chave com o quê? Ah, não quer rodar? Será que aconteceu? Será que tá com defeito? Ah, eu acho que é a gasolina Ah, eu acho que é a gasolina mesmo Eu vou empurrando Eu vou...